Oh meu Deus! Gente, ela veio só me falar que machucou! Calma, 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 só calma. Fernanda, só calma, só calma. Mamãe precisa conversar com você. Filha, filha, calma, não, olha, olha, a mamãe vai conversar, fale para a mamãe onde é que está o dodói. Vai! Onde é que está o dodói? Cadê meu amor? Desculpa, você se machucou, desculpa, mamãe não está pertinho para te proteger, desculpa. Não fica assim não, não fica assim não. Mamãe vai passar o remédio, vai dar massagem. Não fica assim meu amor, não fica assim. Minha pele vai ficar bozinha, ficou dodói. Não fica assim.